Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui na comunidade, na zona rural da cidade de Poeira, no sítio Cachorro. Esse nome é o nome, origem desse sítio, porque dois vaqueiros vinham e perto de uma cachoeira eles viram um cachorro. E quando eles voltavam aqui, eles diziam, vamos lá para o sítio do cachorro. A cachoeira do cachorro. A cachoeira do cachorro. E aqui estamos para evangelizar essa comunidade, onde tem muitas vidas aqui. Umas já servem ao Senhor, já conhecem o Senhor Jesus, e outras precisam ser alcançadas pelo santo evangelho do Senhor. E aqui nós encontramos o nosso irmão Genivaldo, ele que nos recepcionou na entrada desse sítio. E o irmão Ademar, que morou 27 anos em São Paulo, ficou 10 anos sem vir à região. E hoje está aqui, como servo de Deus também, para nos ajudar na evangelização deste sítio. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, irmão. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Orei por nós, Assembleia de Deus e Poeira, outras igrejas que evangelizam também esta cidade. Deus nos abençoe. A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs. Amém. Glória a Deus.